Bolsonaro é deputado há 28 anos. Em um país tão desigual, com tantos problemas como o Brasil, chegam a ser assustadoras suas opiniões e atitudes contra os que mais precisam, contra o povo, contra os trabalhadores. Só tem uma utilidade do pobre em nosso país aqui. Votar de eleitor na mão e com diploma de burro no bolso, pra votar no governo que tá aí. Só pra isso, mais nada serve aqui. Então, essa política nefasta do governo, de bolsas... Agora, perto da eleição, ele mudou o tom. Aparece bonzinho. Você precisa conhecer o verdadeiro Bolsonaro. Foi o único parlamentar que votou nos dois turnos contra todos os direitos trabalhistas e empregados domésticos. Ele sempre está do outro lado, contra você. Na Câmara, Bolsonaro era a base do governo Temer. Votou com Temer pra cortar direitos trabalhistas, arrochar salários, congelar verbas da saúde e da educação. O Brasil perdeu muito com o governo Temer. Vem perdendo direitos. Direitos no trabalho, na educação. E acabar com a Previdência. A PEC dos gastos, a reforma trabalhista. E as pessoas menos favorecidas são as que mais sofrem. Bolsonaro e Temer. Que dupla. Eles traíram o povo e afundaram o Brasil na crise e querem continuar cobrando de você. A mim, não engana. Ele não gosta das coisas que beneficiam os pobres. Ouça o que ele diz do Minha Casa Minha Vida. O Lula anunciou ontem um milhão de casos populares. Eu gostaria que, junto com essa proposta, fosse anunciado também um milhão de laqueaduras e vasectomias. Ouça o que ele pensa sobre três milhões de crianças que precisam de creches. Nós temos, hoje em dia, crianças entre um e três anos de idade, três milhões fora de creche. Agora, imaginou creche pra três milhões de pessoas. A responsável não pode ser do Estado. Eu não quero defender governo nenhum. Não pode ser do Estado. Tem que ser do pai, da mãe. O que seria do Brasil com um presidente que pensa desse jeito? E fazendo o trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Esse grupo de ICM, no meu entender, são muito bem-vindos. Bolsonaro não é o candidato do povo. É o candidato dos milionários. Bolsonaro não é o candidato da segurança. É o candidato da violência. Bolsonaro não é o candidato da esperança. É o candidato do salto no escuro. O Brasil já viveu seu melhor momento e sabe o caminho pra resgatar esse tempo bom. Começa agora o programa Haddad Presidente 13. É, a vida não tá fácil não. A gente sabe que quem melhorou a vida da gente foi o PT. Minha Casa Minha Vida. Bolsa Família. Pro Unifies. Farmácia Popular. Mais médicos. Comida na mesa. Emprego. Mas sei que tudo pode ser bem melhor. A gente vai desatar o nó. A gente vai voltar a sorrir. O Haddad vai mudar essa história triste. Vai ser carteira de trabalho numa mão e o livro na outra. Meu emprego de novo. Por ferrovia, mais estradas e mais casa pro povo. E o salário mínimo vai aumentar mais que a infração. Nossa arma não é grito não. Mas vale um livro em sua mão. Eu quero ver meu povo com trabalho e garantir o pão. Haddad vai fazer o ensino médio federal. As escolas federais vão adotar as escolas públicas e estaduais que mais precisam. Vão formar melhor os professores. Vai ter quadra, cultura, tecnologia. Nota 10, professor. 13 na cabeça. Vem ser a violência, fala aí meu professor. É na inteligência, na coragem, no amor. Primeiro vamos retomar as obras que Temer paralisou por todo o país. Teremos também o salário mínimo forte. Reajustado sempre acima da inflação. Até para os aposentados. Você que ganha até 5 salários não vai mais pagar imposto de renda. E vamos apoiar as micro e pequenas empresas com crédito barato. É assim que o Brasil vai voltar a crescer. Eu quero uma data, é. Felicidade, é. A nova pesquisa Box Populi confirma. Haddad chega a 47% e segue firme rumo à virada. O WhatsApp anunciou hoje que está investigando as empresas denunciadas ontem pelo jornal Folha de São Paulo. O jornal afirmou que empresários pagavam até 12 milhões de reais por esse serviço. São suspeitas de integrar um esquema que visava acaluniar o candidato do PT à presidência, Fernando Haddad. Esta grave denúncia já está sendo investigada. O filho de Bolsonaro teve o celular bloqueado pelo WhatsApp e uma suposta organização criminosa foi montada para fraudar as eleições no Brasil. Bolsonaro pode até fugir do debate, mas não vai escapar da justiça. Bolsonaro não.